A Rebeca virou minha prancha, galera. Olha só isso aqui. Otário. Então, pera aí, vou mergulhar aqui, ó. Então, galera, hoje eu tô aqui no Roblox pra trazer um vídeo muito legal pra vocês. Eu estou hackeando aqui um computador. Neste momento eu virei um hacke... Sai daqui, Rosso! Ah, pera aí, mano. Não deixou nem eu te apresentar, véi. Então, né, galera. Já que vocês perceberam aí, eu tô com essa pessoa aqui imundiçaiada aqui. Essa tal de Rebeca. Essa menina chata, véi. Por que você pegou eu primeiro, Rebeca? Na moral. Aí, você tá escapando. Que tô escapando o quê, ó? Não, na moral, Rebeca. Tô começando o vídeo, mano. Aí, começa o vídeo daí. Não, Rebeca. Ai, nem nem nem. Então, galera, vamos lá. Qual é o objetivo do nosso... Então, Rebeca tá vindo, corre. Então, galera, é o seguinte. O que a gente tem que fazer hoje? A gente tem que hackear vários computadores. E, no final das contas, a gente tem que meter o pé daqui desse lugar. Porque a pegadora, que no caso dessa rodada aqui, é a Rebeca que tá aí comigo, né? E o seguinte. A gente vai hackear vários computadores. E o nosso objetivo é não deixar a Rebeca pegar a gente. Porque se ela pegar a gente, ela pode alaçar a gente e botar dentro dessa cabine que tá aqui, ó. Que é pra congelar os caras que são hackers. Então, ou seja, o objetivo da Rebeca vai ser pegar os hackers. E os hackers tem que fugir da Rebeca. Então, vamos lá. Rebeca, você tá por onde? Me dá uma pista aí, porque eu não quero ser pego, não, mano. Eu tô aqui. Ah, olha que legal, galera. Quando a Rebeca tá por perto, o negocinho fica vermelho, tá vendo? Então, assim... É... 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 Sai fora daí, Rebeca. Quero hackear esse computador aí. Bom, já que a Rebeca não quer sair dali, galera, o que que eu vou fazer? Eu já vou, então, achar outro computador pra eu poder hackear. Porque vocês sabem como é que é, né? Eu sou um hacker que vai hackear muitos hackeamentos que já foram hackeados nesse planeta Terra aqui de Marte e de Júpiter. Beleza. Vamos lá. Ô, Rebeca, você tá onde? Você não vai falar não onde você tá, não? Ah, eu tô presa! Tá, seguinte, galera. São três sobreviventes e ao todo são três hackers também, né? Todos os sobreviventes são hackers. Sabe, Rebeca, pegar eles e já era. Ó, achei um computador aqui. Já vou hackear daquele jeito aqui, ó. Prontinho. Eita, Rebeca catou uma pessoa. E agora eu salvo a pessoa ou termino de hackear aqui, galera? Não sei o que eu faço. Não sei mesmo. Ô, Rebeca! Oi. Solta meu amigo aí, por favor. É, você salvou seu amiguinho? Agora você que vai ser preso, otário. Eu? Não foi eu que eu tô hackeando computadores, filha. Eu tô falando com o carinha aqui. Ah, tá. Olha só. Eu vou hackear aqui um aqui e depois... Ih, pegou outra pessoa. Para de pegar meus amigos, Rebeca. Deixa a gente hackear em paz. Eita, pegou outro. Puta, eita. Ô, Rebeca, deixa meus amigos hackers em paz, por favor? Não. Por favor, nunca te pedi nada. É, vou hackear um aqui já, hein. Você tá lascada, Rebeca. Tô hackeando o PC. O PC. Ô, cara, que... Como assim? Ô, cara, que quietinho aqui, vindo por trás de mim, otário. Acho que ele tá achando que você é amiguinha dele. Ó. Beleza, você já pegou um aqui. Ok, já hackeei um computador. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou hackear outro computador, porque eu acho que com esse mapa aqui... E pelo que eu sei, tem um computador que fica bem aqui na salinha... É, não vou falar onde que eu tô, não, senão você vai saber, né? Então, não vou... Ó, tem um alguém... Tem duas pessoas hackeando. E tem um amigo nosso que está morrendo, infelizmente. Eu não vou poder ajudar, porque eu tô bem longe. Se eu for lá, a Rebeca vai pegar eu, galera. Então, eu não vou ajudar meu amigo. Quem vai ter que ajudar vai ter que ser aquele tal de Tudor Games 155. O Electron acho que vai morrer, hein? Rebeca, solta o Electron, por favor, Rebeca. Não. Por favor, Rebeca. Putz, o Electron foi congelado, galera. Já era ele. Não vai poder mais viver. E não vai poder ter mais uma vida digna, porque a Rebeca quer uma assassina de hack. O que você tem contra os hacks, Rebeca? Fala pra mim. Ah, sei lá, viu? Eu só quero matar você só. Só que como você tá muito longe, eu tô matando seus amiguinhos pra deixar você sozinho. Ah, é assim, Rebeca? É super assim. Oh, isso não se faz, não, hein? Isso não se faz. Ó, eu vou hackear outro computador já pra mim ganhar daqui. E você não vai chegar em mim, não. Porque eu sou... Ai, que ódio, eu perdi o cara de vista. Bem feito. Cheirar a bunda do prefeito. Foi. Prefeito é porco e é ladrão. Não vou cheirar a bunda dele. Tá louco? Vai que ele solta um pum nessa cara. Vai que ele solta um pum. E geralmente... Você já percebeu que geralmente os prefeitos são bem gordinhos? Então, né? Não só o prefeito, mas tipo, todo político. Quando vai pra política... Ah, é. Político é política, né? Enfim. É, eles são gordinhos, você já percebeu? Vamos aqui pra outra sala agora. Azor! Oi! Nada. O que foi, Rebeca? Deixa em paz. Rebeca, Rebeca, me deixa em paz, Rebeca. Você tá muito quietinha. Esse cara, esse cara é muito otário, velho. O que que tá acontecendo aí? Ai, que orde desse cara! O que que foi? Ele fica fugindo de mim. Ah, é lógico. Você acha que o monstro quer morrer? Você é uma psicopata correndo atrás do cara. O cara só quer hackear o PCzinho dele em paz, uai. É que? Vamos lá, vamos lá. Falta pouco, falta pouco, meu Deus do céu. Rebeca. Cara, eu tô ficando cojo mortal, eu não consegui pegar ele. Eu tô com uma aflição do caramba. Você pegou ele? Você pegou o meu amigo? Peguei. Putz. E agora, galera, o que que eu faço? Meu Deus do céu, Beg. Beleza! Hackei todos os computadores sozinho. E vou meter o meu pé daqui, tá ligado? Porque eu sou assim. Você sabe que se você não salvar o seu amigo, você perde, né? É sério? Aham. Ah, você tá zoando, mano. Não. Rebeca, na moral, só tu me amigui. Não, acabei de prender ele. Mano, é sério que você não vai soltar meu amigo? Não. É sério mesmo? Sérioíssimo. Cara, isso não se faz não, mano. Eu já tava ganhando a partidinha. Foi razão. Eu vi você passando aí, sabia? É mesmo? Aham. Legal, hein? Ô, Rebeca. Que? Oi, fera. Essa aqui é a loba. Oi, fera. Oi, fera. Vem cá, fera. Vem cá, fera. Vem cá, fera. Você não vai me pegar, não, fera. Não, só vou sair daqui quando o carinha for congelado. Não, 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 Rebeca. Na moral, deixa eu salvar ele, por favor. Não. Corre, negão. Ah, desculpa, meu amigo, mas eu tô metendo meu pé daqui, tá ligado? Você já vai morrer mesmo. E o jeito é eu me salvar. Agora corre. Agora corre, negão. Eita, fiz merda. Não era aqui pra entrar aqui, não. Era pra vir pra cá. Cadê a porta que eu abriu? Eu já tinha aberto uma porta por causa de emergência, né? Então, tchau, Rebeca. Ah, que bosta. Tchau, Rebeca. Não foi dessa vez que você conseguiu, mas tem a gente pra aproximar. Beleza, começando mais uma partidinha pra vocês aqui, galera. É o seguinte, agora eu sou sobrevivente de novo. E a Rebeca também é. Os sobreviventes, lembrando que são hackers. Rebeca, a gente tem que se juntar agora, então. Agora, se não é mais do mal, você não tem que pegar mais nenhum, beleza? Então, você vai ser a minha brother, eu acho. Ok? Ó, eu tô naquela sala de servidores. Aqui tem computador? O cara tá por aqui! É, me responde! O quê? Aqui é aquela sala de servidores que tem algum computador pra gente hackear. Qual sala? Sala que tem vários servidores. Acho que não sei. Achei um. Achou? Tá pra onde? Tá aqui. Aqui onde? Ah, por aqui. Eu não sei dizer onde que tá. Eu não sou pegador não, minha filha. Pode conversar comigo, tá? Eu não sei o que é que é isso! Vem, vamos hackear juntos aqui, Rebeca. Vem cá. Vamos hackear esse computador aqui, Rebeca. Vem, vem, vem. Vou fechar a porta! Ah, tá. Hackeia do outro lado ali com o hacker desse aqui. Vai, vai, Rebeca. Aí, galera. Os melhores hackers do Roblox. Ao vivo pra você. Daí, enquanto ele abre a porta, a gente foge. Boa ideia. Na verdade, enquanto ele abre a porta, a gente pode hackear mais um pouco, né? Que aí depois a gente volta aqui e hackeia o restante. Então, ó. Galera, pra quem não sabe aí, mano, quanto mais hackers tem no computador, mais rápido a gente hackeia. O cara tá vindo. Ai, meu Deus. Tá vindo por onde? Não sei. Continua, continua, Rebeca. Ai! Ali! Eu tô meio susto. Vem, Rebeca. Ai, eu quase terminei! Eu tava tentando terminar. Ai, não! Ele vai pegar! Quase me pegou. Ele te pegou? Pegou. Eu tava tentando não terminar de hackear. Achei que tava tempo. Terminei de hackear, Rebeca. É... Agora me salva, Zona! Onde é que você tá? Ai, meu Deus. Onde é que você tá? Onde é que você tá? Ele tá me empurrando aqui. Ele tá me arrastando. Eu acho que você vai conseguir fugir dele. Enquanto você vai fugindo dele aí, o que eu vou fazer? Consegui! Eu já vou hackear o... Opa, já hackearam. Ai! Tem um monstro aqui. Vou hackear outro PC aqui com esse moço aqui, ó. Eu vou seguir ele. Acho que ele sabe onde que ficam os computadores. Tinha igual louca aqui. Eu vou seguir esse moço aqui. Você sabe... Você já fugiu também aí? Já. Então, beleza. Olha só. Tenta achar eu aí. Eu tô num lugar aqui que tem vários... Aqui, ó. Vou hackear esse PC junto com o moço aqui, ó. Eu tô num escritório. Sabe... Sabe aqueles escritórios que tem várias divisórias, Rebeca? Sabe, Rebeca? O quê? Me responder faz bem pra saúde, tá, Rebeca? Eu não posso agora. Mano, eu tô num escritório aqui hackeando. Me ajuda, Rebeca. Tá o eu, o moço aqui, ó. Tem que andar aí junto, velho. Eu tô com medo. O cara tá atrás de mim. Você quer que eu faça o quê? Eu quero que você despista ele e não traze aí pra mim, não. Por favor. Ok? Ok. Então, beleza. Vamos lá. Hackeamos mais um computador. Eu acho que esse moço aqui é um moço muito inteligente. Então, eu vou seguir ele. Eu tô no último, eu tô no último. No último computador? É. Beleza. Vê se acha ele aí e distrai ele. Eu tô seguindo o moço aqui. Tenta achar o pegador aí e distrai ele. Eu não tô achando nem o pegador e nem onde você tá. Não apareceu aquele negocinho vermelho na tela, sabe? É, mas eu tô hackeando o computador aqui. Uai, o moço me trancou aqui dentro porque ele é psicopata. Último lugar que você tá, como é que é o lugar? É, sabe aquela escada? Ah. Sobe pra cima. Sobe pra cima. Nossa, filho. Ah, entendi. Escada, né? Aham. Eu tô terminando já. Tá na metade já. Ok. Ah, já sei. É tipo uma sala central que tem aquela escada caracol. Aham, essa mesmo. Ah, entendi. Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar você acabar aí. Ele tá perto de mim, Azor. Ai, meu Deus. Deixa eu correr pra ir. Deixa eu correr pra ir. Eu tô ouvindo os tuk-tuk. Aqui, achei a escada caracol. Você tá por onde? Você tá por... Eu tô aqui em cima. Uai. Ah, achei você. Falta muito ainda? Não, tô terminando. Então deixa eu te ajudar. Vamos lá. Ó, agora me segue que eu sei onde tem uma porta aqui, ó. É bem pertinho daqui, ó. Me segue, me segue, me segue, Rebeca. Vem. Ai, meu Deus do céu, meu coração. Segue eu, Rebeca. Vem aqui, ó. Já é aqui a porta aqui, ó. Travei. Aí, moço, já tava até abrindo. Boa. Moço. Que sorte, hein. Cagada. Agora, agora... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Sai, moço. Ele me pegou? Ai, ele me pegou. Eu escapei, eu escapei. Quase que ele me pegou, mano. Nossa. Conseguimos, vamos ver. Vamos ver se a gente conseguiu. Rebeca. Ai, você também escapou, Rebeca. Boa, mano. A gente... Acho que conseguimos, então. Ai, conseguimos, Rebeca. É, moleque. Não tem pra ninguém, não. Os melhores hackers do Roblox você só encontra aqui no canal do Razor. É isso, mulher. Mas, então, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar o seu like aqui embaixo, porque é muito importante e vai ajudar demais aqui na divulgação do canal, beleza? Não esquece também de compartilhar esse vídeo com um, dois, três, dez amiguinhos pra gente chegar a cem mil inscritos até o final do ano, beleza? O canal da Rebeca também tá na descrição, passa aí depois lá. E também me segue nas redes sociais que tá tudo na descrição. E o canal da Rebeca mesmo, a gente só é tudo mais. É isso mesmo. Um grande abraço do Mano Razor. Fiquem com Deus. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Rebeca, tente me achar. Não, você que não vai me achar. Certeza? Absoluta. Então agora a brincadeira virou esconde-esconde, é sério isso. Você tem oito segundos pra me achar. Sete, seis... Ah, vai se ferrar. Agora é você que tem que me achar, hein. Se o tempo não tivesse acabado. Aqui, você aqui. Ai, achei você ainda. Mentira, isso aí não é eu? Eu acho que é. Não é? É? Não é? É?